Entrevista coletiva com o técnico Roberto Cavallo, Roberto 15 hoje recebeu uma das melhores defesas da competição, dá para dizer que o time foi paciente para conquistar mais essa vitória no campeonato? Foi isso mesmo, tínhamos que ter paciência, equilíbrio, conversei muito com os jogadores, inclusive na palestra orientei que era um jogo difícil pelo momento do campeonato, todo mundo querendo brigar com uma classificação e tivemos paciência, começamos o jogo normal dentro das nossas características de treino, de trabalho e tivemos até poucas chances no primeiro tempo, mas foi um time que teve uma troca de passe, a Portuguesa Santista é uma marcação boa, então nós tivemos um pouco de dificuldade, mas é o que eu falo com os jogadores, calma que o gol não tem hora para sair, é muito bom você fazer o gol no primeiro minuto, quando foi aqui com o Red Bull e hoje com a paciência que teve dentro de campo, conseguimos uma vitória e eu faço um agradecimento nesse momento importante porque o torcedor veio a campo, ajudou o tempo todo, com várias crianças, com a diretoria fazendo algumas promoções e a torcida é isso aí, paciência, dando moral, ajudando e conseguimos fazer o gol no final do jogo, os dois, onde o atleta que eu sempre falo tem que estar sempre preparado, a oportunidade não avisa, ela chega e todos que entraram em campo hoje foram muito bem no segundo tempo e o Carlos foi premiado, então é o que a gente fala, é trabalho, é treinamento e ainda estamos numa crescente, agora não ganhamos nada ainda, os pés no chão, tem muita coisa para acontecer, vamos trabalhar forte agora já pensando no Tabaté. Agora a pergunta do Caio Vinícius da Rádio Piramundo, Roberto, para a gente abrir então as perguntas dos jornalistas, a vitória veio nos momentos finais e com jogadores que entraram no segundo tempo, como que você acha que isso soma para o grupo? É um ganho muito grande, é um trabalho que eu sempre elogio a comissão técnica, mesmo quando nós estamos em concentração, o Marquinhos, que é o meu auxiliar, vem aqui e faz o trabalho com esses garotos, todos eles estão sempre sendo conversados, junto com o Robert, o Marquinhos hoje inclusive treinou e elogiou muito o perfil dos jogadores que não foram para o banco, nós estamos ganhando alguns atletas que estão voltando do departamento médico, já vamos ter o Franklin bem à disposição, bem trabalhado, então quando você mexe no time e dá esse resultado, com certeza o grupo todo se fortalece, porque eu cobro muito todos eles, que eu sempre falo, não vai ser o artilheiro do time que vai ganhar o campeonato sozinho, não, é em equipe, é em grupo e isso tem acontecido. Agora a pergunta do Gustavo Biano da EPTV, Roberto, ele te parabeniza pela classificação e com essa vaga garantida antecipadamente, ele pergunta quais são os seus planos agora com relação às duas últimas rodadas. O Gustavo, até boa essa colocação tua, porque hoje eu falei muito com os jogadores, a gente vai analisando a tabela do campeonato, no dia 23 nós jogamos contra a portuguesa no Canidé e nós empatamos o jogo e ficamos em nono colocado, hoje nós estamos garantindo uma classificação antecipada, então isso é muito importante, dá tranquilidade, mas não podemos achar que já está tudo certo, como eu falei, vai aumentar a nossa responsabilidade, cria um pouco mais de dificuldade, porque agora nessa reta final é time brigando para não cair, é time brigando por classificação e nós nesse momento hoje demos um passo importantíssimo, porque a classificação está garantida. Agora a pergunta do Júlio Vitorino da Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, Roberto, hoje assistimos um jogo muito truncado e pegar até os 30 minutos da etapa final, na sua opinião por que a equipe encontrou tantas dificuldades para furar o bloqueio da portuguesa Santista? É, porque o campeonato da 2 ele é truncado, eu sempre falo, nós temos um perfil de jogadores, se você botar time só para jogar, na 2 você tem problema, eu cito aí o Red Bull e o Ducks, são dois times que são preparados para jogar futebol, dois toques, um toque, linha alta, linha baixa, nós colocamos uma postura tática de primeira e segunda bola, marcação forte, não deixar o adversário gostar do jogo e aí quando nós pegamos a bola nós temos qualidade de jogo, só que nesse momento da competição é jogo de marcação e marcação, ambas equipes, então fica truncado sim, também achei bastante truncado, por isso que eu tenho usado a palavra equilíbrio emocional, equilíbrio dentro do campo, calma que o gol não tem hora para sair e ele vai sair, infelizmente saiu, mesmo sendo no final, saiu e nos deu um três pontos, então daqui para frente, mesmo no restante desse campeonato, depois do mata-mata, pode ser que vai ser jogo mais difícil, mais apertado ainda, porque a marcação vai ser muito forte. Agora a pergunta do Gustavo Tomazelli da Rádio Vida Nova FM, Roberto, hoje foi a mostra da força do seu elenco, especialmente com aqueles jogadores que saíram do banco e decidiram a partida? Gustavo, já vem em outros jogos também, os caras estão entrando bem, lógico que às vezes dá uma dificuldade, diferença, mas hoje deu muito certo, os que entraram realmente fizeram uma certa diferença e nos deu aí a vitória que nos deixa tranquilos na tabela como eu falei, mas nós temos um elenco forte, por isso que eu falei e repito, a oportunidade ela chega, você tem que estar preparado, ela não avisa, então o atleta sabe que tem que estar bem treinado, trabalhando, por isso que eu já citei a nossa comissão técnica que fica o dia a dia trabalhando, esses jogadores não estão indo para a convocação da concentração, tem que treinar mais, entendeu? Então eles estão entendendo e o grupo está bem mobilizado, está bem unido, até dá gosto, uma satisfação de ver no jogo final, na hora da reza, a emoção dos atletas falando desse nosso momento. E para finalizar, Roberto, a pergunta do Vitor Prats, da Rádio Piracicaba, se você acha que a portuguesa respeitou o 15 e se esse momento do 15 exige o respeito dos adversários e se no final prevaleceu a luta e a garra da equipe? É o Gustavo, né? Vitor, assim, a portuguesa respeitou e veio com uma estratégia, começou o jogo, se você analisar, marcando linha alta, marcando nós a saída de bola, e aí entrou no jogo que nós treinamos, inclusive, essa semana, primeira e segunda bola. No primeiro tempo, algumas vezes nós perdemos a segunda bola, inclusive, eles tiveram um cabeceio com David sozinho em nossa área, que nós perdemos lá na frente a segunda bola. Então, a origem não é uma jogada perigosa. E aí é o que eu falo para os nossos jogadores, nós temos que jogar o campeonato, entender o que é a Série A2 do Paulista. Então, nós estamos jogando com conhecimento do momento da competição. Por isso, vai encontrar mais dificuldade, mas, como nós falamos, estamos no caminho certo e agora é pensar uma vitória com o Taubaté para deixar nós bem melhor na tabela. Entrevista com o atleta Carlos Alberto. Carlos entrou, mudou o jogo, dois gols. Dá para dizer que essa aí foi a sua melhor atuação com a camisa do 15? Se não foi a melhor, uma das melhores. Estou muito feliz por esse momento, principalmente da equipe, que cresceu no momento certo. O professor sempre fala, quem entra é quem decide. Os companheiros, quando a gente entra ali, dão o maior apoio, maior moral e a gente faz o que é mandado. O professor fala para entrar, para agredir a linha adversária, para chutar no gol. E hoje eu fui feliz com dois gols. Agora vamos para as perguntas dos jornalistas, começando pelo Luiz Tarantini, da Rádio Difusora. Carlos, a sua emoção na hora do gol foi visível? O que passou pela sua cabeça naquele momento? Nem nos meus melhores sonhos. Imaginaria estar fazendo dois gols. A portuguesa é um clube no qual eu tenho muito respeito, muito carinho. Joguei lá, fui feliz lá também, mas eu não imaginava os dois gols. A gente trabalha muito para poder estar fazendo gol da assistência, para poder estar aparecendo no jogo. E, cara, eu estou muito feliz mesmo, de verdade. Só agradeço a Deus, meus companheiros, que o grupo está muito unido agora nessa reta final de campeonato. Esse gol teve uma comemoração especial, né? Explica um pouquinho aí. Meu filho, meu filho nasceu tem 20 dias. Cara, eu saí de casa antes do jogo e eu estava prometendo fazer um gol para ele, porque, pô, meu filho, graças a Deus, hoje ele está bem. Ele passou por um momento difícil, né? No nascimento dele, graças a Deus, ele está bem e não podia ser de uma maneira diferente. Fiz o gol ali para o meu filho, Davi Luca. Papai te ama. Agora, para finalizar, Carlos, a pergunta do Gustavo Tomazelli, da Rádio Vida Nova FM. Rádio Vida Nova FM? Hoje foi um jogo para você mostrar que você pode voltar a ser titular dessa equipe? Ah, com certeza. A gente deixa essa pulga atrás da orelha aí do professor, né? Acredito que todo mundo trabalha. O time vem numa crescente, como eu falei, o time está embalado. Estamos ganhando e eu acredito que quem trabalha, Deus ajuda. Eu venho trabalhando de uma maneira muito forte. Venho entrado bem nos jogos, né? Porque fiz dois gols, mas eu acho que os outros também que têm entrado têm correspondido e quem está jogando também. Eu acho que é uma disputa saudável, sadia e vamos ver o que o professor vai fazer aí nos próximos jogos.